Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente Me segue no Instagram, arrobajomconsultor Lá eu tô mostrando várias diquinhas Básicas pra vocês Muito boas Que vão ajudar o seu dia a dia Arrobajomconsultor, igual tá aqui no canal, só que Né, tudo junto E já aproveita e se inscreve aqui no canal Pra poder não perder nenhuma Notificação de abertura de caixa Tô testando cenário novo Então eu tô arrumando o TP ao vivo mesmo Pra todo o Brasil E é isso aí, tô com essa roupinha porque tá um friozinho Gostoso aqui, tem um cafezinho Vocês querem café? É isso, gente, vamos lá Sim, eu comecei a vender uma marca nova É assim Foi obrigatório, já vou contar a história Mas antes, eu vou abrir com vocês O meu pedido do Boticário Que chegou agora e de pouco O bom de um Boticário é que chega muito rápido Se não chega no mesmo dia, chega no outro E ainda demorou Porque eu fiz na sexta-feira Porque eu pedi atrasado Demorei muito pra pedir Depois do meio-dia E eu pedi E eu pedi muito tarde, né Fiz no cartão E aí veio na segunda Mas geralmente se você pede na quinta Chega na sexta É muito bom Veio o papel de conferência Minha sacola da Boticário, tá? Aí depois eu vou mostrar a marca nova pra vocês Fica até o final aí As sacolas E aí gente Eu tive pedido de dois kits Só que as embalagens originais desses kits não tinha Porque tá perto do dia dos namorados E aí já não tinha mais, gente Esse é o ruim da Boticário Mas eu prefiro que falte embalagem Do que faltar produto, não é mesmo? Comenta aí se você gostou do meu cenário novo Olha Essa caixinha Tive que pegar essa caixinha Que era a única que tava disponível lá Eu vendi o presente liz Era muito linda a caixa rosa, né? Mas não tinha mais E aí o presente liz eu vendi E aí vou ter que cobrar um pouco mais na caixinha O presente liz Vendido O segundo Eu tava usando um perfume Batom pra cliente Nossa, tô acelerado, né? Tomei café Eu fui entregar um batom pra cliente Eu tava usando o perfume Horizonte E ela fez o pedido pro namorado Acho que vai dar o dia dos namorados Como tinha um kit lá Aí eu pedi o kit, né? Que vem com... Toda noite tava saindo mais barato Aí eu vou vendendo o preço cheio pra ela Pro outro ali eu vou vendendo o preço que ele viu E pra ela eu vou vendendo o preço cheio E vou oferecer o desodorante também Se ela não ficar com o desodorante Eu fiz resenha desse perfume aí esses dias E eu adorei o desodorante Então eu vou ficar pra mim Achei sensacional esse desodorante A mesma caixinha, tá, gente? E aí, gente? Pra finalizar Veio amostras Funda de sacolinha E tudo mais Veio aí uma... Ficou nove Se vocês quiserem, vídeo peçam aí Que daí eu faço Revendedor E veio também O novo Quasar Ice Que eu tava bem curioso Cheiroso Mas parece mais do mesmo Me lembra muito aquele kayak Que eu gostava muito Que eu esqueci o nome E veio a amostrinha do Botique Que chique Do Arbo Botanic O fechamentinho das sacolas Veio também a amostrinha do Cool Cool Como o Silvio se brincou aí, né? E do Jasmine Sambaque Óleo de quinoa Loção anti-estresse Tô precisando então, hein? As amostrinhas da Boticário Tá vendo diferente Gostei Veio os negocinhos Acho que passacola, né? Pronto Não sei E a amostrinha do Quasar Eu pedi pra minha Gerente A pessoa que cuida de mim Lá da Boticário Pra ela me mandar Algumas amostrinhas E ela me enviou Muito fofinha Muito obrigado E agora vamos para o Tô aguardando o vídeo, né? A marca que eu comecei a vender nova Se chama Pra Você Na verdade eu vendo a Abelha Rainha Com essa distribuidora Com essa moça Que distribui e entrega aqui em casa E ela só entrega uma vez no mês Mas tá bom E aí Ela vende Hiroshima Pra você E tem uma cliente que falou assim Você tem mais alguma revista A moda e casa Que vende coisas de casa? Falei Vou aí atrás Fui atrás E eu acho que é 15 ou 20% O lucro dá pra você Não tenho certeza Mas ó O boleto da Boticário Que eu esqueci de falar Ele deu 225,98 Pouquíssimas coisas Deu esse valor, né? Muito bem E aí O da Abelha Rainha Pra você Deu 233 Sendo 154 Dá pra você E 72 Da Abelha Rainha E aí, gente Ó É 20%, tá? Meu lucro é 28 38 E 67 20% John Por exemplo Vou dar um exemplo John, eu vendo Avon Cosméticos E eu vendo Avon Moda e Casa Só que eu tô vendendo muito Avon Moda e Casa E eu não tô gostando da experiência Lucratividade muito baixa Né? 5% a mais é pouco? É Mas ajuda, não é? Pode ser que seja interessante Você trocar aí A revista da Moda e Casa Entregar uma da pra você E uma da Avon E você explicar Por que que você tá entregando Quem sabe não vai te ajudar É alguma coisa É uma dica aí Eu não vou divulgar Essa marca, tá? Eu só peguei Porque a cliente pediu Se quem pedir Como tá dentro do cadastro Da Abelha Rainha ali Não precisou fazer nada Não precisou fazer outro cadastro Eu achei interessante Trazer o vídeo pra vocês também Ó Tô vendendo bastante Desse produtinho aqui Que é o Difusor Jasmine Acho que eu vou ficar com um pra mim também Acho que eu vendi um outro Peguei dois Sacolinhas Que eu nunca conseguia comprar Dessa vez veio Eu gosto de entregar Na sacolinha da respectiva marca Creminhos de pé E batonzinhos Aquele novo Esse batonzinho Eu quero mostrar Esse creme de pé Já é famoso E vocês provavelmente conhecem Eu adoro Esses cremes de pé Eu acho muito bom E tem um ótimo custo-benefício O moranguinho Da Abelha Rainha Doce Infância Olha que bonitinho Gente Lembra aqueles produtos Infantis antigos E mais aromatizador Da Abelha Rainha De baunilha De jasmin Baunilha negra Acho que eu vou colocar Aqui no meu quarto Agora que eu Dei uma reformada nele Tá precisando E agora Vamos pra caixa Pra você Vamos pra caixa Ela é enorme Olha isso Enorme Porque são utensílios de casa Mas ela não é pesada Tô com uma faca Aqui eu não vou mostrar No vídeo não Vai que dá Alguns direitos autorais Aí né Mas olha Tá a mãe da caixa Meu Deus Isso aqui é tudo Só pra Isso aqui é tudo Da marca pra você Do catálogo Pra você E gente Como eu acho O lucro bem pouco Eu só Converteria A Avon Modo de casa Pra cá Ou Ofereceria Pra quem me pedir Tá Se ninguém me pedir Eu não vou oferecer Porque eu não tenho interesse Em ser uma pessoa Que é lembrada Por ser Uma loja do 10 Entendeu Eu gosto de ser lembrado Por ter cosméticos Tá Mas Dinheiro é sempre bem lindo Aí ela comprou Forma para Ravioli E mini pastéis Acho que ela tá Meio animada Pra fazer comida Adorei Já vou lá Já vou me oferecer Pra comer na casa dela A louca Ela comprou Essa cestinha Ai que legal Legal Comprou Também Esse aqui Que vai ser um lixinho Não sei o que é Gente Contém três unidades Jogo de plástico preto Não é lixinho não Mas é mó bonitinho Eu usaria de lixinho Pra colocar aqui em cima Do meu escritório Tem também Esse daqui Que é o Porta talheres Olha que legal O problema de vender Coisas de casa É que não tem sacola Que caiba Isso daqui E aí você Passa vergonha E também Não tem lugar Pra guardar Eu não tenho espaço Aqui na minha casa Então Um pouco difícil Eu vou até manter Essa caixa aqui mesmo E entregar Veio esse Cantoneira dupla Dobrável Que eu não sei o que é Mas Tudo bom E aí Veio também Um potinho de sal Tá vendo A gente sabe Gente Eu sei Que Itapuair Por exemplo Às vezes até o Innovaware Pode ter uma qualidade Superior A esses produtos Mas a realidade De cada um É de um jeito Cada um Pode comprar Uma coisa Cada um Quer gastar O seu dinheiro Com uma coisa E você Precisa ter variedade Então por exemplo Se você vende Só tapuair Me assiste Interessante Você vender Essa marca Eu acho Se você vende Moda de casa Também é bacana Chama pra você Esse é o de sal Bonito E assim Não é uma vasilha mole Não viu É bem durinha Não é Não é tipo aqueles produtos Da Plas Plas Vale Que vem na Avon Aquele molengo Que parece que vai quebrar Na mão Veio também Uma capa Pra botijão Bacana De galinha Acho tão fofinho Essas coisas de galinha Lembra a infância Veio um conjunto Pra café Prático Veio também Cabide autoadesivo Ai esse aqui até eu Fiquei com vontade De gatinho Olha que fofo É tudo da mesma cliente Tá gente É uma cliente só Eu tenho duas clientes Que comprou nessa revista Uma que tinha comprado Uma capa de botijão Que nunca chegou Deu em falta Ela desistiu Você acredita? Foi o único item Que ela pediu E desistiu Porque não veio É triste né Mas é isso aí E aí agora Essa daqui continuou Todo mês ela pede É a segunda vez Que eu recebo Tá? A primeira vez Eu não mostrei pra vocês não Mas se vocês quiserem Se vocês quiserem Continua Pede aí Fala John Continua pelo amor de Deus Tá? Porta temperos Tá bom? Ó Vem com a cebolinha Em cima Legal também E tem um negócio Pesadão aqui Olha isso Forma de wafer Que louco Tipo aquela chapa De pão antiga Só que de wafer Louco Aí veio Uma sacola De brinde Meu Deus Passada Chocada Ainda bem que eu já vou Entregar na caixa Se a mulher Vem buscar de carro Não tem problema E veio também Uma colher pra sorvete Gente do céu E por último Porta talher mini Outra porta talher Só que na cor No verde Meio água Bom gente Foi isso Eu quis trazer pra vocês Essa novidade Tá? Eu tô há muito tempo Com a abelha rainha Porém eu nunca tinha vendido Nada além da abelha rainha Né? As outras marcas E agora se aparecer alguém Ah eu quero uma roupa Você não vende Hiroshima Vou vender gente Vou vender Sabe? Se for um cliente Que eu já confio Que já sei que paga Que já é meu cliente De outras marcas Eu vou vender Tá? Mas não vai ser uma coisa Que vocês vão ver Frequentemente aqui no canal Não Tá bom? A não ser que vocês peçam Pra fazer um vídeo Né? Tipo ah Compra umas coisas Do Hiroshima Do pra você E testa Faz umas desenhas Faz uns vídeos Diferentão Aí eu faço um vídeo Aqui Comenta muito Tem que ter muito comentário Gente Porque O AdSense Que é o que paga Nosso canal Tem que estar alto Pra gente poder Recomprar Senão como é que A gente vai tirar dinheiro Né? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Por favor Deixa o seu like Bem aqui Compartilha esse vídeo Com todo mundo Compartilha com quem você Acha que gosta De coisas de casa Pra comprar Pra revender Enfim Pra quem gosta do meu canal Né? E é isso Queria contar pra vocês Essa novidade Estou vendendo uma nova marca Um beijo gente Até o próximo vídeo Tchau Fica com Deus Tchau Tchau